Olá, uma ótima tarde para você que está assistindo a programação da Yes TV. Estamos começando mais uma edição do Yes TV Notícias para todo o Brasil. Hoje, sexta-feira, dia 23 de junho de 2023, e eu trago para vocês as principais notícias do Brasil e do mundo nessa sua tarde. Ó, já está com aquele cafezinho de costume, aquele café coado de sempre? Hoje o tempo está gostoso, está quentinho, é em pleno inverno, hein? E vamos começar com o caso do pai do Neymar. Vocês viram esse caso? Pode colocar a tela cheia, porque o que aconteceu? O pai do Neymar, o Ney Pai, ele recebeu a voz de prisão por desacato. O Neymar da Silva Santos, pai do jogador Neymar Júnior, recebeu a voz de prisão durante um bate-boca com a secretária de meio ambiente de Mangaratiba, Chayene Barreto. Tudo aconteceu após uma fiscalização que interditou uma obra que desvia o curso do Rio para dentro da casa do jogador, que seria feita uma construção de um lago artificial que foi autuado, né? Foi autuado administrativamente e soube que a obra seria embargada. O que ele fez? Quando isso aconteceu, pediram para ser apresentado documentação necessária para que a intervenção pudesse ocorrer. Neymar Santos ficou pistola, lógico, se cresceu para cima da secretária. Ficou todo alterado, questionou se ele não poderia usar a casa quando Chayene explicou que ele poderia usar, exceto a parte em que está sendo feita a obra. Aí ele começou a alterar a voz. Ele alterou a voz e em seguida recebeu a voz de prisão por desacato. A turma do Deixa Disso interviu o pai do jogador que não parou de murmurar contra os fiscais. No final, a voz de prisão foi retirada. Em vídeo, Neymar Júnior fala que a inauguração do lago, né? A inauguração seria feita hoje. Tadinho, né? Que pena. Que pena. Vamos mostrar como é que foi essa cena? Põe na tela. Eu não posso usar a minha casa? O senhor pode fazer o que o senhor quiser. Ah, então me desculpa. A gente vai emitir um auto administrativo e tem que dizer que o senhor pode fazer o que quiser. Então, nesse caso, se o senhor não tiver as licenças, aí o processo administrativo vai correr dentro do próprio processo, pelo princípio... Qual o processo administrativo? Quanto tempo eu tenho para apresentar licenças? Pelo princípio do direito, da ampla defesa e do contraditório, o senhor vai poder se defender nos autos administrativos e falar tudo o que o senhor está falando aqui para a gente. Então, essa coisa da gente estar aqui discutindo... Então, por que você não veio fiscalizar primeiro? O que conste aí que você não veio fiscalizar? Essa coisa para a gente estar... Por que você não veio fiscalizar? Isso eu estou podendo escrever na sua defesa. Olha que bacana. O senhor vai poder na sua defesa falar tudo o seu. Essa ironia sua não me satisfaz, meu amigo. E a sua irritação me satisfaz? Poxa, é claro. Agora você invade aqui e você acha o quê? Se eu continuar, vai acontecer o quê? O senhor está desacatando uma autoridade. O senhor está desacatando uma autoridade. O senhor está desacatando uma autoridade aqui. Eu não vou mandar em barrigada. Então, você fala abaixo comigo. Então, você abaixa a bola comigo. Então, você abaixa a bola comigo. Então, você abaixa a bola comigo. O senhor está desacatando uma autoridade. Eu estou dentro da minha casa. Você viu aqui? Eu vou ser obrigada a mandar. Você faz o que você quiser. Eu estou dentro da minha casa. O senhor está preso, por favor. Ele está preso, vai aprender o quê? Por gentileza. Eu estou maluco. Eu estou maluco. Você está maluco dentro da minha casa. Eu vou me prender. Cadê o palco? Você não tem nem autorização. Não, não, não. Pelo amor de Deus. Não, não tem palco. Ele precisa agir com pouco de educação. A gente está aqui cumprindo o nosso trabalho. Agindo em conformidade com a lei. Ele precisa se aquetar. Não, 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 não. Tudo o que ele vai fazer, ele vai ter que responder. Ele diz o quê? Pera aí, pareceu. Eu estou dentro da minha casa. Pelo amor, calma aí. Eu estou dentro da minha casa. Onde você vai invadir aqui? Eu estou te pedindo, por favor. Coerência vocês. Vamos ter coerência. Deixa eu conduzir. Nós não estamos invadindo. A coerência não existe. Senhor, nós não estamos invadindo. A coerência é a pergunta de vocês, por favor. Pelo amor, olha só. Pelo amor, preciso que eu não tenha atenção. Pera aí, pera aí, pera aí. Ele está com voz de prisão, cara. Deixa eu te falar uma coisa. Ele está com voz de prisão. Ele vai ter que... Por gentileza, por gentileza, policial. Policial, por gentileza. Não, por amor de Deus. Não, não, ele vai precisar ser detido. Deixa eu te falar. Preste atenção. O Alano me ligou até... Olha aí. Ele só está ouvindo, gente. Pelo amor de Deus, ele não pode ouvir. Não, ele não está ouvindo. Ele está apontando o dedo na minha cara. Ele apontou o dedo na minha cara. Você ouviu? Bom dia, gente. Primeiramente, agradecer ao Neymar por ter acreditado na gente. Acreditado em cada um de vocês aqui, porque sem vocês a gente não ia ter feito nada. Falta bem pouquinho, só falta o banheiro do Cristiano. Cadê o Cristiano? Está aí. É, ele precisava estar aqui com a gente. Né, Ney? Foi uma bênção estar esses dias aqui com vocês. Realmente, a gente viu Deus agindo em todos os detalhes. O clima, em tudo que a gente fez, do início ao fim. A gente fez até além do que era para fazer, né, Ney? Fizemos bastante coisa. Isso aqui ficou incrível. E que isso aqui seja bênção na vida da família do Neymar. Pai do Neymar Júnior. Que seja um lugar abençoado por Deus. Amém. Amém. Né? Bom, primeiro, antes de eu mostrar o vídeo, o terceiro vídeo, ele não pode fazer o que ele quiser, né? Tem que avisar o fiscal que, né, porque ele é o Ney Pai, que ele pode fazer o que ele quiser. Né? Não pode. Segundo, por que ele não falou do jeito que ele falou com a fiscal? Por que ele não falou do mesmo jeito com o fiscal homem? Por que ele foi se alterar de apontar o dedo para a fiscal mulher? É isso que eu não consigo entender. É porque tem dinheiro, né? É porque rola muita grana. Deve ter rolado um cafezinho ali. Não, esse aqui é meu. Isso aqui ninguém tasca, né? Mas, para poder terem tirado a voz de prisão, Acho que chamou todo mundo ali para tomar um café, só pode. Um café, cappuccino, né, que é mais gostoso. Aí, a construtora disse que tudo que foi falado é mentira, né? Que não estavam desmatando, não estavam desviando o rio para essa piscina artificial. Só que aí, a internet não perdoa. Eles fizeram uma montagem com o áudio da construtora e as imagens da fiscal. Põe na tela. Tem uma bomba que mostraram, né? Que estava lá no rio puxando água. Essa bomba parece que estava só molhando a grama, cara. Sabe? Não foi nem para alimentar o lago. Como que eu vou pegar uma água de um rio sujo e fazer uma piscina com água azul daquele jeito, né? É só olhar a piscina a cor da água e olhar a cor da água do rio que dá para ter ideia que não é a mesma água, né? É óbvio. Então, enfim, as pessoas são oportunistas, né? Enfim, a gente não está aqui para contar a história. A gente está aqui só para falar a verdade, né? Tudo que foi usado ali tem certificado, tem nota. As pedras não são dali, o seixo não é dali, a areia não é dali, as plantas não são dali. Não foi cortada uma árvore. É isso, cara. Verdade, não foi cortado nada, não. As imagens, elas mentem, né? As imagens, elas mentem. Bom, a realidade é, se sou eu, se é você, a voz de prisão, ela iria continuar, iriam me pegar pelos braços, iriam me algemar, ou então iriam pegar meus braços, minhas pernas e me levar até o camburão. Mas como é o Neymar, a família Neymar ali, a família Neipai, né? Aquele diálogo serviu para tirarem a voz de prisão. Aquele cafezinho que eu estava falando, está quentinho isso aqui, está gostoso isso aqui. Mas isso aqui é café expresso, é aquele cafezinho de coador, que é melhor, fica forte, né? Coador fica bem forte. Então, o que acontece? Nessa situação do Neymar, nessa situação do Neymar, não deu em nada, né? Só foi para poder trazer para vocês mesmo a informação sobre esse caso. Bom, vamos continuar. Ah, falam do Pelé, falam do Pelé, falam muito mal do Pelé, né? Mas continuar do jeito que está, o Neymar vai se tornar um Pelé. Não por gols feitos, não por bola de ouro, mas pelo que ele representa como vida pessoal. Não sei se isso é bom ou se isso é ruim, né? Pelo menos na hora da morte ele vai ter um mozoléu só dele. Olha só, é caro até para quem tem dinheiro. São Paulo é a nona cidade mais cara para os super ricos. Pela primeira vez, São Paulo aparece na nona posição e supera Miami, entre as cidades mais caras. De acordo com o que revela, as cidades mais caras estão concentradas principalmente na Ásia, com Singapura liderando a lista, a segunda por Xangai e Hong Kong. Põe na tela. São Paulo ingressou pela primeira vez no top 10 das cidades mais caras para os super ricos, de acordo com uma pesquisa realizada pelo grupo suíço Julius Baer. A capital paulista alcançou a nona posição, ultrapassando a cidade de Miami. A pesquisa considera uma cesta de bens e serviços premium consumidos pela elite, com um patrimônio acima de um milhão de dólares. Cerca de cinco milhões de reais em 25 cidades globalmente importantes. Itens como isque, vinho e passagens aéreas em classe executiva são levados em conta para apurar o custo de vida nessas localidades. O levantamento foi realizado entre fevereiro e março deste ano. O salto de São Paulo no ranking é notável, visto que em 2021 a cidade ocupava a 21ª posição, subindo para o 12º lugar no ano seguinte. A pesquisa destaca que fatores como os altos custos de importação no Brasil, em comparação com outros países, contribuíram para a elevação dos preços na capital paulista. No contexto das Américas, com a presença de Nova Iorque, São Paulo e Miami, entre as dez cidades mais caras do mundo. A região se posiciona como a segunda que demanda mais recursos financeiros para sustentar o padrão de vida dos super ricos, superando o grupo de cidades da Europa, Oriente Médio e África, ficando atrás apenas da Ásia. A pesquisa também aponta que o custo de vida para os super ricos aumentou 6% em dólares nos últimos 12 meses e 13% nas moedas locais. No Brasil, o avanço foi de 18,4%, impulsionando em parte pela valorização do dólar frente à moeda local. A pesquisa do Julius Baer, presente em 25 países e com 477 bilhões de dólares em ativos sob gestão, busca as tendências de gastos e padrões de vida das pessoas de alta renda no Brasil. O setor de luxo está em crescimento com o faturamento de uns 5 bilhões e 200 milhões de dólares em 2020. Mesmo durante a pandemia e um aumento significativo nas vendas dos anos seguintes. Bom, está caro para mim, até para quem mora, quem está em situação de rua, está caro para todo mundo. Até a barrigudia está cara, então é caro para qualquer um. Se eles estão dizendo que está caro para eles, quem sou eu para reclamar, né? Olha, os corpos do pessoal do submarino podem ficar no fundo do mar para sempre. A almirante da guarda costeira dos Estados Unidos afirmou que ainda não se sabe se haverá uma operação para resgatar os corpos. Põe na tela. Nesta quinta-feira foram encontrados os destroços do submarino Titã, que implodiu durante uma expedição até os restos do Titanic. A guarda costeira dos Estados Unidos, que liderou as buscas, afirmou que os robôs que foram empregados na operação vão continuar no leito do mar para juntar mais evidências e tentar determinar o que aconteceu. Mas, dada a natureza do acidente e das condições no fundo do oceano, ainda não se sabe se os corpos vão ser resgatados. O almirante John Malger afirmou isso durante a entrevista coletiva. Um dos jornalistas fez uma pergunta sobre os corpos e Malger afirmou que ainda não tinha uma resposta. Ele então falou do ambiente inclemente no leito do mar. Os destroços do submarino estão a cerca de 500 metros do Titanic e em um local ainda mais profundo, a cerca de 4 mil metros de superfície. Nessa profundidade, a pressão da coluna d'água é muito forte e arriscada para os mergulhadores. No local, há pouca visibilidade, porque a luz do sol não chega até o fundo e os sedimentos atrapalham as luzes artificiais. Portanto, localizar os corpos nessas condições é extremamente complexo. Gastou, de novo, 250 mil dólares para não ter uma luz para encontrar o corpo deles. É impressionante como não tinha o que fazer com o dinheiro. E vai virar documentário. Eu falei que vai virar um filme isso aí, hein? Vai virar o sub-nique. Vai virar um curta-metragem. Infelizmente, o nosso tempo acabou, mas nos vemos na próxima segunda-feira com o Yes TV Notícias. E nesse domingo, estaremos juntos mais uma vez com a edição do Vamos Falar de Amor às 8 horas da noite. Muito obrigado pela sua audiência. Continue com a programação da Yes TV. Até lá. Tchau, tchau.